Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e estamos de volta com os looks monocromáticos. Vocês acharam que eu tinha perdido o saquinho, né? Tá tudo aqui! A gente vai acabar os looks monocromáticos. E antes da gente começar, eu quero avisar. O motivo de eu estar sem aliança é o mesmo motivo do qual meu dedo está vermelho e inchado. Eu tô meio apecada no dedo do marimbondo. E daí eu não consigo colocar nada nas mãos, mas eu compensei aqui, ó, com o meu choker maravilhoso e com o meu brinco de cobra, que é igual o meu piercing. E como a gente tá falando de covet, que é moda, eu posso falar dessas coisas. Porque em outros vídeos, ninguém se importa, né? O que eu tô usando. Enfim, opa, eu tava abrindo o saquinho já, vem louca, gente. Eu tô animada, tô. E também esse é o primeiro vídeo de covet após o... após, não, do outono. Outono 2020, né? A gente já passou do outono, no caso, nós, pessoas meros mortais do... Não tô acreditando. Deixa eu te mostrar uma coisa pra vocês. Eu sempre gravo num aplicativo chamado Master Recorder, né? Fui gravar agora, olha aqui. Pra eu gravar, 1080p tem que ser VIP. Eu não tô acreditando, gente. Eu gravei, tipo, três dias atrás. Mas é agora que eu desinstalo essa porcaria. E é hoje que a gente vai testar outro aplicativo de gravar a minha tela. Eu só não uso o próprio gravador do Xiaomi, porque ele não grava áudio. Enquanto a gente baixa o aplicativo novo de gravar a tela, a gente vai testar. Então vocês me falem se tá melhor que o outro aqui. Covet também nunca deu problema. O que deu o maior problema foi The Sims Mobile. Mas ninguém nunca reclamou. Então, é isso. Vamos lá. Vamos ver o que vai sair hoje. Se você não sabe o que é look monocromático, eu recomendo você acessar a playlist e assistir. Porque é muito divertido. A maioria das pessoas gosta. Eu gosto. Não sei porque eu não fiz. Demorei tanto pra fazer. Muita coisa pra falar, né? Mas é basicamente o vídeo em que a gente pega uma das cores que existem no Covet. Eu anotei todas um dia e coloquei nesse saquinho. A intenção era acabar com ele. E a gente pega uma das cores, sorteada. A gente faz o look no Covet dos pés à cabeça com essa cor. Até o cabelo. Ok. Eu fiz um BL, gente. Muito obrigada. Meu Deus. Nossa, que bom que eu fiz um BL bem nesse vídeo. Deixa eu falar pra vocês. Esse look foi clone. Eu clonei esse look. Sim. Uau, Isabela. Você está clonando? Estou. Flashback, cara. Eu quero ir bem nos flashbacks. Agora que eu estou cheia da grana. Já vou explicar pra vocês como é que eu consegui ficar com mais de 100 mil diamantes. Na real, que eu vou explicar em um vídeo diferente. Já adiantando, foi meu namorado que fez isso. Então, contratem ele. Foi ele que fez tudo. Então, eu clonei esse look porque eu queria muitos prêmios. E eu consegui. Eu vou deixar o link do grupo de clone que eu peguei. Eu peguei no grupo aleatório do Facebook. Eu entrei, eu vi alguém recomendando. E fiz. Fiquei muito feliz. Fiquei. Vamos lá. Agora, vamos lá no Criar Visual. E vamos tirar. Nossa, me enrolei muito esse vídeo, né? Perdão. Ó. Totalmente aleatório. Isso que é aleatoriedade de verdade, galera. Peguei um papelzinho grande aqui. E... Preto. Quantos anos a gente não tá aguardando o preto. Eu não acredito. Eu tô de preto hoje, ó. Eu ainda ia usar outra roupa preta. Então, eu ia estar de preto de qualquer jeito. Ih, eu mostrei todos os papéis aqui. Nossa, eu tô muito feliz, gente. Ai, preto. Eu adoro. Porque sabe o que é? Preto. É a cor que eu mais uso na vida real. Eu gosto. Eu gosto. Tem alguma coisa que eu sei. Nossa, vamos lá, então. A gente vai fazer o quê? Uma vibe mais dark, gótica. Uma vibe mais alternativa. Ai, ai, ai. E agora? Muitas opções, né? Eu, como eu quero fazer eu, gótica. Provavelmente vai ser gótica. Eu vou escolher uma da hora mais parecida com o meu corpo. Não só alta. Mas pode ser esse. Vamos lá. Cor. Preto. Eu ganhei esse vestido. Tava querendo tanto esse vestido, gente. Eu sei que vocês acharam esquisito, mas eu amei. Eu super usaria. Bom, a gente tem esse estelo maravilhoso. Ai, a gente pode fazer um look bem, tipo, elegante, preto. Mas não quero. Quero fazer um look diferente e diferente, né, amores? Vamos ver saias. Esse aqui que eu nem usei. Lindo, né? Não, eu quero uma coisa mais coro, assim mesmo. Vamos misturar um pouco com uma coisa gótica, com uma coisa meio alternativa. Ó, essa saia eu amo. Essa saia é muito. Essa também. Nossa, essa saia é uma das minhas favoritas. Gente, não dá. Eu bato o olho nessa saia e pra mim ela é perfeita. Vai ser essa. A gente precisa de um cropped agora. Ai, os cabelos. Deixa eu botar o cabelo pra cima. Tá me irritando. É, galera. Tô no nível 49 já. Demorou, demorou. Mas chegamos, né? Nossa, sim. Sim. Sim, mas não. Não vai ser essa que eu vou escolher. Ai, isso aqui é a combinação daquela, né? Mas ok, ok. Ai, tanta coisa linda que eu não consigo escolher. Eu sou incapaz. Help. E esse aqui? Eu acho que era esse que eu tava procurando. Eu queria... Gente, tem que ser esse. Senão não vai ficar o mesmo tom de preto. Isso me incomoda. Vamos procurar uma jaqueta agora. Não sei. Uma jaqueta mais abertinha, assim. Ou essa? Não. E vamos ficar aqui mais meia hora escolhendo a jaqueta. Nossa, nem lembrava que eu tinha isso. Hum, agora tô pensando. Se eu não mudo tudo, coloco mais gótica, assim, do que esse estilo dominatrix, né? Pra deixar ela gótica, a gente vai precisar de coisas Covid Collection, né? Não, não, não. Não é gótica fantasia, assim. É tipo gótica, gótica mesmo. Remove tudo. Preto. Agora a gente vai escolher Covid Collection, só pra gente se situar melhor. Ok. A gente tem tatuagem, mas as tatuagens não são 100% pretas. Essa daqui é... Vamos usar essas zebrinhas esquisitas, então. Que lindo é esse? Não, mas eu quero mais vibe... Ai, dá pra pôr os dois. Eu quero ele. Ai, esse daqui que eu tava procurando. Esse corset mesmo. Beleza. Beleza, gente. Saindo nos conformes. Eu amo esse treco. Eu amo esse treco, gente. Eu amo. Esse daqui é super gótica, mas tem vermelho, então está fora. Calma, a gente vai misturar os dois. A gente vai misturar a gótica com a dominatrix. Essa saia... Ai, ficou ótimo, né? Não, eu vou usar outra saia. Meu Deus, quanta informação, ó. Ficou muita informação. Vamos procurar uma saia. Uma saia preta, será? Ou uma coisa de couro, assim, bem bonita? Uma legging, assim, tipo... Vamos ser realistas, né? Se ela é uma lutadora, dominatrix, ela tem que usar coisas confortáveis. Ah, eu vou mudar de novo. Calma. Esse top aqui é tudo pra mim. Eu adorei os cintos. A gente vai usar luva, mas não essa luva. Calma. Calma! Calma pra mim, porque eu tô nervosa. Essa de leather tá melhor pra mim até agora. Ah, a gente tem essa enorme. Ela é uma espiã. Decidi. A gente foi de alternativa gostosa pra dominatrix, pra gótica, pra espiã. Dominatrix ainda. Saias, talvez. Gente, eu tô falando dominatrix, mas eu nem sei o que que é. Bom, a gente tem a opção aqui de usar a saia com a legging, né? Eu acho legal, pra ser bem sincera. Eu não acho feio, não. Mas vamos tirar a legging pra ver. É que a legging tem muita coerência, né? É, ó. Fica muito... Fica outro nível, sabe? Vamos botar uma bota. Vamos botar a bota. Uma bota agora. Bota cor preta. Eu quero aquela maior que a gente tem. Essa. Perfeita. Perfeita. Mas agora eu fiquei com vontade de colocar uns shorts. Pra parecer um pouquinho de pele, assim, né? Uma coisa meio pele. Deixa eu ver se temos uns shorts à altura. Bom é que a legging a gente só tira e coloca ele depois, né? Não tem um shorts à altura, não. Ah, tem esse. Tem esse. Calma. O que vocês acharam? Vou deixar isso aí como uma opção. E vou manter as leggings que fazem mais sentido na minha cabeça. Agora a gente vai pras joias. Só porque ela é espiando, vai usar joias. Vai, imagina se ela tem que ir pra algum lugar específico lutar. A gente não sabe o contexto. A gente que cria o contexto, entende? Joias pretas. Ok. Cria uma gargantilha. Nossa, mas essa aqui tá horrorosa também, né? Ai, aqui. Não, não combinou. Bom, relógio. Super necessário pra nós se espiando. Aqui. Ai, eu sabia que tinha. Eu sabia. Tem uns pontinhos, mas a gente vai relevar, tá bom? Aqui, a gente tem um relógio mais brinco, né? Ah. Perfeito. Perfeito. Não, não vamos ver mais. Agora a gente vai pro cabelo. Não, pra maquiagem primeiro. Pra maquiagem. Vamos aproveitar que ela tá com o cabelo sem estar na cara, né? Preto a gente não tem muito, né? A gente tem esse. Tem esse também. Mas eu sempre vejo esse com um batom meio esverdeado, assim. Ou será que é escuro? Não, esse é bem mais preto mesmo. Vou manter esse. Agora a gente vai pro cabelo. Cabelo de espiã? Tem que ser uma coisa presa, né? Tem que ser tipo um cabelo preso, assim. Ups. Ai, olha só. Ah, que linda. Vamos ver se tem algum acessório que a gente possa usar. Ai, tem essa dark crown, né? Mas manda ver. Ai, um capuz. E tá engraçado, né? Esse cheio de flor não combina muito. Tem esse aqui, ó. Eu curti até, gente. Não vou mentir, mas não. Acho que a gente vai manter assim mesmo. Puts, velhíssima. Será que não tem adereço pra colocar aqui? Não tem, né? Foi isso, gente. Esse é o nosso look monocromático preto. Demorei muito tempo pra montar ele. Eu acho que eu tô ferrujada aí com o look monocromático. A gente costumava ser mais rápida, né? Me fala o que vocês acharam do look, do vídeo, da volta do look monocromático. Vocês estão felizes. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário e se inscreve no canal. Tchau! Tchau!